Música 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 Eu cheguei no outro lado, em meio de você e a gente. Claro! Eles estão correndo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou se depender dele que eu consigo correr. O máximo que acontece é a mãe morre. É um milho isso. Ai, eu vou medo de cair daqui de novo. De novo, tá? Eu já caí daqui de cima. Sério. Estava andando aqui, deu um lixo com o oregão. Tem que dar uma molhada ainda. Tem que dar uma molhada. Tem que dar uma molhada. Vai tocar. Vai madeira, né? Car não. Car não. Está preso ali. Vai ter foto do hélice. Olha a foto, olha a foto. Todo hélice. Hélice, todo hélice. Até o final. Não, tem a volta do hélice do meu. Tira a sua leitinha. Quando é como eu leitei, eu não sei. Se você tiver foto, você tiver foto. É a sua leitinha. Pula. Tira a fila. Pula.